Uma coisa que eu adoro na Disney e na Pixar são aqueles curtas-metragens que passam antes das animações. A Pixar, então, dá um show nisso. Curta-metragem é um negócio importantíssimo demais para o cinema. É dessa cultura dos curtas, de onde saem novos diretores e diretoras. É onde vemos novas possibilidades sendo exploradas. E também é um fantástico exercício de concisão. Eu adoro isso. E foi exatamente o que aconteceu aqui em Eu Sou o Groot. Cinco curtas curtíssimos explorando um pouco mais o amadurecimento desse personagem maravilhoso. Eu vou falar sobre cada um dos curtas tão rapidinho quanto eles, mas também vou te pedir para se inscrever no canal e deixar um like, tá? O like ajuda demais. Inclusive, se você se inscrever nesse canal, fica pelo menos um mês comigo aqui que eu acho que você não vai se arrepender. Os Primeiros Passos Para quem se perguntou como Groot cresceu depois do final do primeiro Guardiões da Galáxia, está aqui em Os Primeiros Passos a resposta. Essa micro-história vem para nos lembrar algo que eu, pelo menos, eu teimo em esquecer. O Groot tem muita personalidade, é fato, mas ele é uma planta. Ele é uma árvore, gente. E aí a diretora e roteirista, a Christine Leport, trata de colocar o pequenininho ali em perspectiva com outra planta que é mais fácil de ser percebida como planta, digamos assim. Porém, diferente do bonsai intergaláctico que toma ali o seu lugar na mesa, o Groot tem uma certa humanidade, né? A capacidade de crescer e de ele mesmo quebrar o seu vaso, e perceber que tem pernas. Ao fazer isso, ele entra em comunhão com a plantinha que antes havia como rival. Que bonitinho, né? O ecossistema funcionando perfeitamente. Afinal, ao se ver como diferente, capaz de andar e até de perceber as coisas ao seu redor, o Groot começa também a ter um senso de missão, um senso de propósito, eu diria. Tanto que ele cobre as perninhas, as raízes do bonsai, como se dali também fosse sair pernas que nem as dele. É como se dali saísse a personalidade da planta, coisa que a gente sabe que não vai acontecer. Esse curta não é tão diferente de ver um bebê dando os primeiros passos e começando a cuidar de um pet justamente como seus pais cuidam dele, dele e o bebê, né? Então o bebê faz coisas que os adultos fazem com eles. Vejam no Reels e no Tik Tok que troca esses vídeos que... cor mais linda do mundo. A busca de Groot. Enquanto investiga um barulho estranho, o Groot mostra que está na fase da curiosidade. E toda boa curiosidade leva a uma recompensa. No primeiro Guardiões da Galáxia, o Star-Lord venceu o vilão, chamando a atenção enquanto dançava, né? Justamente o que acontece com o Groot nesse episódio. A animação é muito bonita. Parece demais o começo do segundo Guardiões da Galáxia, inclusive. E já mostra que esse novo Groot também vai ser que nem o seu líder. Ele vai ser inteligente o suficiente para dançar enquanto vence o seu inimigo e, de quebra, nos vende a ideia de que a frase eu sou o Groot vai muito além do seu jeito de se comunicar. Eu sou o Groot, para o Groot, é como ele é único, como ele se vê de maneira única, o que se conecta então com o curta dos primeiros passos, que vende a ideia de ele se ver em um semelhante, mas ainda assim se achar único. Traços de personalidade do Groot foram atualizados mais com sucesso nesse curta. O carinha. Groot não está sozinho no universo, e o universo é cheio de perigos. Inclusive, ele mesmo pode ser um perigo para uma civilização menor em tamanho, mesmo que aparentemente mais evoluída do que ele. Baseando-se na antiga série Terra de Gigantes, a perspectiva aqui é para vermos como Groot pode se enxergar como menor do que seus companheiros Guardiões, mas não pode se achar incapaz por isso. É tanto que é ele quem resolve as coisas lá no segundo Guardiões da Galáxia, e muito por conta de ser pequenino, muito por conta do seu tamanho. Quando aquela microcivilização se junta e age contra ele, Groot recebe a informação de que tamanho não. É documentado até mesmo quando o gigante vacila e pensa que matou aqueles pequeninos. Vê-se também um belíssimo senso de empatia do pequeno Groot, quando, ao perceber que a civilização pequena se alimenta de folhas, vai logo buscar um punhado enorme dessas folhas. Então tem a benevolência do nosso querido ali também. Apesar de ser o que eu menos gostei dos curtos, eu diria, é muito bom para mostrar algo que os filmes do Guardiões já mostram muito bem. O universo é muito maior do que pensamos, inclusive quando olhamos para baixo. Groot toma banho. A puberdade é uma fase complicada. Nasce pelo onde não tinha, a voz não é fina nem grossa, parece que está rachada. E os primeiros traços de vaidade também começam a surgir. O Groot toma banho, o que é um caos antes de virar hábito. Mas depois que vira, é o grande lugar para você conhecer o seu próprio corpo, que é o grande assunto da puberdade, a gente tem que admitir. E não vale mal dar isso, tá? É o fluxo natural das coisas. É depois do banho também, onde quem tem cabelo já começa a se incomodar com os mínimos fios rebeldes. Quem tem barba começa a tentar ter um bigode maior ou até raspar. Quem tem pelo no sovaco já se torna o tal, ou então tem vergonha disso. Pré-adolescente é um negócio complicado. É uma aventura e tanto de imersão nas descobertas do próprio corpo. E não foi diferente com Groot, ainda mais ele que é uma planta, ou seja, nasce coisa de todo lugar. E aí vem outro conceito bem bacana que também foi explorado aqui, que é o lance das estações. As folhas nascem, crescem e morrem. E se não regar direito, esquece, vai dar ruim. Ou seja, se você não cuidar do próprio corpo, esquece, vai dar ruim. Obra prima. A arte é caos, e caos também é arte. A arte é a exposição do caos que existe dentro da gente. Groot e quem tá com ele descobre isso da pior maneira possível. Ou não tão ruim assim, vai, porque isso é uma bela arte dali. Um simples desenho de uma criança não é um simples desenho jamais, quem trabalha com isso sabe. Tirando o lado fofo é quando a criança expõe sem precisar falar, espernear, chorar e nem nada. É uma pureza absurda, é caótico sim, mas é uma pureza muito grande. É o jeito mais nobre de colocar pra fora e exprimir os sentimentos. E de novo, sentimento via de regra é um monte de caos existindo dentro da gente, ainda mais quando você é uma criança, imagina. Groot, coitado, fala só o mínimo necessário para se comunicar. Mas quem disse que pela arte ele não pode ir além disso? E vai, né? Vai tanto que acaba causando mais do que o simples necessário para se expressar. Agora eu pergunto, vocês já pegaram os primeiros rabiscos de uma criança? É desse jeito aí, gente. É a confusão das grandes. Vamos aqui para a síntese, né? Eu gosto da forma como os curtas se apresentaram, gosto da ideia e gosto mais ainda das referências ao crescimento da gente, ser humano, ao amadurecimento de uma criança só que aplicadas a esse personagem que, dentre 10 pessoas, 11 gostam. Não é possível que tenha alguém que não goste. Mas agora eu quero saber de você. Então comenta aqui embaixo e diz o que você achou de Eu Sou Groot, esse mini lançamento do Disney Plus. Me fala aí também qual foi o seu episódio preferido. Tá aqui nos comentários. Quero ver o seu roxinho. Pode ser? A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e tchau.